Fala Fial, tudo bom? Aqui é o Fagner, passando aqui só para desejar um feliz aniversário para o Corinthians, de 111 anos, de muita história, muita tradição e muito feliz de poder estar fazendo parte dessa história e que o clube conquiste muito mais títulos, muito mais torcedores e que a gente possa ser feliz junto. Tamo junto, muito obrigado e parabéns Corinthians. Fala pessoal, Fago Santos falando, passando aqui para parabenizar nosso querido Corinthians, pelos 111 anos, muita história, muita glória e que prazer poder fazer parte disso aqui. Parabéns Corinthians. Sou o Cássio, estou aqui para parabenizar nosso Coringão por 111 anos de história. Não tenho nem para falar, só agradecer a Deus por fazer parte dessa história maravilhosa, desse clube grandioso, por tudo que a gente tem passado juntos aqui no Corinthians. dias bons, dias ruins, mas com certeza muito, muito, muito mais dias felizes e vão ficar sempre na memória. Então, queria dividir com vocês, dar o parabéns para vocês, que vocês fazem parte dessa nação de loucos, de bandos, de doidas, que eu também faço parte dela. Então, muito feliz de fazer parte. Corinthians, parabéns, muitas felicidades e vai Corinthians hoje sempre. Parabéns Corinthians pelos 111 anos de muita história e estou muito feliz de fazer parte dela agora. Então, queria só desejar o feliz aniversário e que venha muitos anos para a frente, valeu? Fala Fiel, gostaria de fazer já um feliz aniversário com Corinthians pelos seus 111 anos de muita história, de muitas glórias. Feliz demais por ter participado dessa história, de estar participando, eu que vim do terrão, estou muito feliz, muito contente e espero poder continuar fazendo histórias. Deus abençoe a todos e vai Corinthians, é nóis!